Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Eu sou da Frente de Evangelicos pelo Estado de Direito. Essa frente surgiu em 2016, na ocasião em que estava ocorrendo o golpe. Nós surgimos justamente para dizer que a gente não compactuava com a bancada evangélica para fazer contraposição à bancada evangélica. Hoje nós estamos aqui, nós achamos importante, enquanto mulheres e homens evangélicos, se posicionar contra o fascismo, contra o candidato Jair Bolsonaro, né? Dizer que a nossa fé não tem nada a ver com racismo, não tem nada a ver com machismo, não tem nada a ver com tortura, pelo contrário, né? Nós abominamos a tortura. Você me perguntou na ocasião lá do batismo, né? Que houve aquela manipulação. Isso aí é abominável, né? Isso daí é antibíblico, é anticristo, né? O Cristo que nós acreditamos, o Cristo que nós seguimos, não compactua com nada disso. E a gente está aqui para gritar, para falar para todo mundo, que não são todos os evangélicos que concordam com o Bolsonaro, embora boa parte vai votar nele, muitos evangélicos... Aqui a gente é uma pequena parcela, né? Muitos estão espalhados aí em suas igrejas e que não compactuam com isso. É por isso que a gente está aqui. Obrigada, Elina. A imprensa tem o poder de construir ou destruir uma ideia, um partido, um candidato, especialmente nos períodos eleitorais. Para a jornalista Renata Miele, as últimas denúncias contra o PT e contra Jair Bolsonaro não significam imparcialidade da imprensa, mas uma tentativa de desestabilizar as candidaturas mais bem colocadas. O que eles gostariam era de ver os seus candidatos liberais, como o Alckmin, o Meirelles, sendo beneficiados desse processo de criminalização da política, mas o tiro saiu pela culatra. Eles produziram isso para tentar ver se os candidatos de preferência deles conseguiam emplacar na pesquisa. Então, vamos fazer manchetes batendo no Bolsonaro e vamos fazer manchetes batendo no Fernando Haddad. Só que isso não tem surtido efeito. Há décadas, a imprensa tradicional faz reportagens para destruir ideias de esquerda e do PT. Por atuar como um partido político e tentar desestabilizar os governos progressistas, recebeu o apelido de PIG, Partido da Imprensa Golpista. Eles mal chegaram ao mundo. Ainda não têm a mínima noção do que virá no futuro. Mas se cumprirem a lei natural da vida, ficarão décadas por aqui. A expectativa de vida no Brasil hoje já é de mais de 75 anos, o que significa que o país está envelhecendo. E tudo isso vai ficar ainda mais claro em 2031, quando o número de idosos vai superar o de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos no Brasil, de acordo com o IBGE. Nós precisamos que a sociedade se prepare para receber os idosos de hoje e os idosos de futuro. Como? Através de uma educação para o envelhecimento. De tal forma que em todas as esferas da vida social, o envelhecimento seja contemplado nas mais diversas pautas, desde a economia, desde a vida social, previdência, saúde, assistência social, lazer, cultura. Enfim, nós devemos investir numa sociedade que seja boa para todas as idades. Atualmente, um em cada dez brasileiros tem mais de 65 anos. Em 2060, a população será mais experiente. Um em cada quatro estará nessa faixa etária. Mas isso não é necessariamente um prejuízo. Aos 74 anos, a Dona Enir é a prova de que é possível envelhecer e continuar com toda a disposição. Eu faço curso, estou fazendo um curso de fé e política aqui no Belém. Eu frequento a Casa de Clara, que eu gosto muito, tem atividade muito boa e a gente não fica parado. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com. Música Música Música